O que é o Dinheiro Limpo? E temos todo o gosto de apresentar. Vamos falar sobre negócios em Angola e sobre a importância da contabilidade nos negócios. Vamos descobrir porque é que o teu negócio não está a funcionar muito bem e vamos dizer o que fazer para o teu negócio melhorar. Então, se há um podcast que tu devias assistir, é definitivamente a sua. Vamos juntos? Vamos. Luzia, apresenta-te aí ao pessoal que é bom pessoal conhecer-te e saber quem tu és. É só a Luzia Kia, 39 anos, academicamente sofrendo. 39? 39. Eu estou velho. A sério? Eu estou velho. Oxa, Luzia, 39, parece 26, não é? Oxa. Então, ainda estou em dia, certo? Não, com certeza. Estou preocupada. Não, não fiques, não vim te preocupar. Pronto, sou mãe de dois traquinas. Academicamente sou formada em contabilidade e auditoria. Mas também carrego aqui uma vasta experiência em recursos humanos, fiscalidade. Aliás, não tem como. Quem é contabilista em Lula tem que ser fiscalista. Já passei por várias empresas. Sou contabilista ou trabalho em contabilidade já há 22 anos. Pronto, comecei cedo. Já podes-te reformar, não é? É daqui a pouco. Faltam-me dois anos. Daqui a pouco eu completo 15 anos de trabalho é descontar a segurança social. Nice, nice. Olha, fantástico, Luzia. Obrigado por estais aqui connosco. Eu sinto que muitas vezes a contabilidade e todo esse processo de organização é meio negligenciado, principalmente pelos pequenos negócios. Aliás, existem até grandes negócios com processos completamente errados, a pagarem impostos a mais do que deviam, a não terem as coisas de facto organizadas e consequentemente perderem muito dinheiro e muitas das vezes serem enganados. Nós queremos sempre que o desempenho dos negócios, das pessoas que nos assistem, seja cada vez melhor e achamos que era ideal trazer uma profissional como tu, que é para visualizar isso. Na tua experiência de lidar com o mercado angolano em particular, como é que tu achas que está o nível de conhecimento das empresas sobre os trabalhos contabilísticos que devem fazer no seu negócio? É assim, ainda não é muito valorizado, não é valorizado como devia ser. Já se olham para a figura do contabilista como alguém que lhes faz pagar mais impostos, infelizmente. Entretanto, a essência do trabalho da contabilidade não é esta. Imposto é uma consequência. Porque quem presta um serviço, quem tem uma renta, tem que pagar impostos. E é uma consequência de sucesso, não é? Exatamente. Agora, atrás disso, ou mais do que isso, tem o próprio trabalho que a contabilidade faz, que é produzir mapas que vão dar indicadores para medir a performance do negócio. Performance. Eu acho que a palavra-chave, quando nós falamos de negócio, é performance. Porque, no final das contas, nós queremos ter resultados positivos. Nós queremos ter lucro, não é? Nós queremos cobrir com todas as nossas obrigações e também ter lucro suficiente para reinvestir no próprio negócio e poder tirar uma parte para nós enquanto empreendedores. Olha, tu acasso um assunto muito importante. Num tema importante, lucro. Não. Infelizmente, muitos empreendedores pecam na definição do lucro. Exato. Acham que o lucro é chegar no final do ano e ter a conta bancária recheada. Recheada. E, às vezes, não tem lucro nenhum. Não. Por quê? Porque, atrás disso, ter a conta bancária recheada, ter algum dinheiro na conta, é um indicador de saúde financeira. Se calhar. Se calhar, exato. Se calhar. Exato. Ou está a indicar que a empresa tem solvência ou tem liquidez. Ou então está com os pagamentos atrasados nos frontecedores. Exatamente. Entretanto, tem um outro mapa que só a contabilidade produz, que é a demonstração do resultado. Exato. Então, é um indicador econômico. E aí dá informações se realmente o negócio é lucrativo ou não. Basicamente, o que estás a dizer, e nós usamos isso para avisar empresas em bolsa, e as pessoas, às vezes, olham para a bolsa de valores como uma dor de cabeça. Eu acho que um contabilista bom, ele consegue ser um bom investidor automaticamente. Porque quando nós olhamos para uma declaração de resultados, nós vamos ter ali a origem das receitas, depois o custo das próprias receitas, depois os impostos a pagar, por causa da produção destas receitas, e no final vamos ter o lucro líquido. Depois de descontado tudo isso, porque o que a gente quer, quando olhamos para aí, é olhar para o que nós chamamos margem de lucro líquido. Basicamente, olhar para aquilo que é o nosso lucro, e as nossas receitas, e depois olhar para a nossa eficiência em produzir lucros. As pessoas, infelizmente, não veem isso, principalmente os custos. As pessoas acham que o fato de ter uma folha de caixa, controlar a faturação, que já tem contabilidade, está tudo. E depois, só lembram, ou só correm atrás de um contabilista quando surgem situações que os obrigam. Por exemplo, quando vão pedir um financiamento bancário, aí já pedem o modelo 1, já pedem as demonstrações financeiras, aí ficam todos malucos. E pagam muito mais caro, porque os fornecedores dos serviços sabem que eles estão desesperados também, não é? Não, mas eu não sou assim, atenção. Ok, ok, ok. A Luzia é diferente. É por isso que a Luzia está aqui connosco. Ela não explora ninguém. Mas eu não sou assim, atenção. E depois, o próprio trabalho de contabilidade é tudo consequência. Acabamos por manter em dia a nossa relação com o Estado, pagamentos de imposto em dia, as certidões de não dívida em dia, porque é um documento que expira de três em três meses. Mas quando temos, eu, por exemplo, quando vou prestar esse serviço à cognitiva, quando vai prestar esse serviço, já inclui isso a obtenção das declarações. Sim, nós no Diário Limpo recebemos isso de vocês sempre. Exatamente, já incluímos isso. Ou seja, não tem que haver uma situação que vai obrigar da noite para o dia a correr atrás de um certificado de não dívida. É antecipar, que é o problema do empreendedor angolano. Nós temos um problema com a antecipação. Nós queremos correr atrás do prejuízo sempre. E não dá para, num negócio próprio, tu estás a correr sempre atrás do prejuízo. Porque a sensação que temos muitas vezes é que os empreendedores em Angola, eles têm emprego. Porque eles não crescem nos negócios e têm sempre necessidade de trabalhar da mesma forma. Se você não é organizado no sentido de olhar para os teus números realmente, observar as métricas e os indicadores que vão te permitir crescer, vais continuar a ter problemas e o teu negócio só vai servir mesmo para comprar carro. Exatamente. Olha, eu costumo dizer que cada panela é com a sua tampa. Cada um tem a sua habilidade, cada um tem a sua formação. Ah, na minha tampa. Te amo, meu amor. Que esta panela é tua. E um dos erros que nós cometemos, principalmente empreendedores ambulantes, é ser tudo no negócio. É ser o CEO, é ser o diretor. Fica no nível, no topo, no intermédio e na base. Quer dizer, ele quer fazer até os trabalhos operacionais. Exatamente, isso não dá certo. Por isso é que existem emprestadores de serviço, nós podemos ir buscar, podemos transferir certos serviços para diminuir também aqui alguma carga e estamos mais focados naquilo que vai fazer aumentar as vendas. Enfim, isso é muito importante. Por isso é que até no início do negócio ou antes de pensar em constituir a empresa, não vem ter ali a figura de um consultor. Isso é muito importante, para não cometermos certos erros que depois vão fazer com que tenhamos que pagar mais ou ter prejuízo. Ou seja, no fim, é mitigar os riscos. Por isso é que a Cognitiva oferece essa consultoria de negócios para as pessoas. Porque às vezes nós pensamos, ok, eu só preciso ser consultado quando o meu negócio está construído já, que é para eu, sei lá, crescer o negócio e tudo mais. Mas se eu tiver uma consultoria, uma mentoria, antes mesmo de começar esse processo, obviamente eu já vou mitigar vários erros desde o início. Porque as pessoas dizem tipo, errar é normal. Não, normal é errar pequeno, porque às vezes nós cometemos erros tão grandes que são completamente destrutivos e nós não conseguimos mais sair deles. E é quem espera crescer para depois ir buscar o contabilista. Aí já é complicado. Aí os problemas já estão criados, já aconteceram e é muito mais difícil. E custa mais o bolso. E às vezes as pessoas também têm aquela noção de abrir empresa, a empresa está a funcionar, deixaste, por exemplo, de trabalhar, não foste avisar que a empresa está sem operações, depois apareceu uma oportunidade de negócio, voltaste a usar a empresa para colocar dinheiro, depois passou cinco anos com a atividade, não pagaste nenhum imposto e tens multas tremendas. Exatamente. É assim, a partir do momento que a empresa é constituída juridicamente, aí nasce a responsabilidade do empreendedor da empresa para o custo, independentemente de estar a operar ou não. Porque muitas das vezes ou criamos a empresa na emoção, acordamos, achamos que tem um nome bonito, vamos constituir uma empresa. Ou então até tínhamos um estudo de viabilidade ou um plano de negócio, mas por alguma razão não avançou. Mesmo nestes casos em que a empresa está constituída e não tem atividade, deve-se comunicar primeiro na AGT, e não obstante a comunicação, isso não isenta de cumprir com algumas obrigações fiscais. Exato. Há três declarações anuais obrigatórias que têm que ser apresentadas, independentemente da empresa ter atividade ou não. O que é que acontece? Como as pessoas não sabem, constituem, passam anos e anos, depois quando chega a altura de começar as atividades, chegam na AGT e já têm muitas multas. Ah, como lamacas, né? E depois assustam, assim, como é que é possível, nunca vendi nada, nunca desempenhei nenhuma atividade e já têm essa multa. Sem justos, esse país está a me roubar, em Angola são gatunos. Porque não foi-se consultar com um contabilista, logo no início, para saber como é que ele tinha que andar. E foi acumulando problemas. Exatamente. Nós, maioritariamente, demos PMEs, pequenas e médias empresas, demos este... O que é necessário para a contabilidade deste negócio, das pequenos negócios? É necessário que essas PMEs, as micro, as pequenas e médias empresas, tenham uma organização administrativa e financeira interna. Ok. Uma folha de caixa, ou seja, algum ficheiro, algum sistema de arquivo, né? Porque a contabilidade é feita com base em registros, registro documental. Ok. Ou seja, eu sem documentos não faço nada. Há pessoas que chegam a mim com um extrato bancário e dizem, ah, resolva lá isso. Vamos oferecer documentos que é para as pessoas se organizarem, diziam, podemos fazer isso? É assim, nós vamos oferecer sim, podemos oferecer uma planilha. Então, fiquem até o final, porque a Luzia vai nos dar uma planilha boa para organizar aqui os negócios. Desde já, obrigado. Podes continuar. Ah, ok. Nada. Ter o mínimo de organização possível. Por quê? Porque o sucesso do trabalho da contabilidade depende muito da organização administrativa. Exato. Ou seja... Eles acham que o contabilista tem que fazer a administração dele, né? Exatamente. Não é assim. O dono do negócio tem que ter estrutura, tem que poder, é uma obrigação, tem que poder, pelo menos, ter essa mínima organização. Pelo menos uma folha de caixa. É, é. E como eu digo, folha de caixa não é só para controlar o caixa em si. Sim. Os bancos também. Exato. Ou seja... Fazer uma reconciliação bancária mínima, né? Ter documentos que justifiquem todas as transações do extrato bancário. Isso é um grande problema. Porque quando chegar até o contabilista, se não tiver documentos, o contabilista não pode fazer, não pode inventar. Não pode inventar nada. E esse é um dos grandes dramas que os contabilistas enfrentam. Porque as empresas chegam e depois não têm documentos. Não. E depois perdes ali uma... Aí uma situação que tem que se ter em conta. Que tu, enquanto empreendedor, enquanto homem de negócios, se tu queres, de facto, também ter os benefícios que existem para a tua própria empresa, tu tens que consultar com o especialista. Porque às vezes há que nós sabemos o que estamos a fazer, mas acabamos deixando ou muito dinheiro na mesa ou pagando dinheiro a mais. Como é que funciona a relação dos benefícios fiscais para as micro, pequenas e médias empresas em Angola? E se também quer saber se existe uma norma qualquer para negócios digitais? É, sim. Existe uma norma para... Começando agora pela segunda questão, né? Existe uma norma para os negócios digitais. Mas saiu, acho que em 2020 ou 2021. Mas ainda é muito... É muito vaga. Temos que ir a fundo nisso. Se calhar já lança aqui o desafio para nós, junto da Cognitiva, vermos o que é que nós podemos fazer pelos negócios digitais, que hoje em dia estão a se criar muitos, mas continuam ali. Certo. Agora, voltando aqui para a primeira questão. Primeiro, é que para um negócio ter o estatuto de uma micro, pequena e média empresa, tem que estar formalizado. Exato. Mas pronto, sem exprimor aos negócios informais. Que o nosso mercado é, se calhar, em mais de 70% informal. Exatamente, sem exprimor aos mercados informais. Deixa-me dizer que até os mercados, até os negócios informais, devem sim ter contabilidade. Não digo essa contabilidade... Sim, sim. Com todos os monhos. Mas tipo, aquele controle para o próprio dono, saber as quantas anda. Exato. Porque uma coisa é ter uma empresa, outra coisa é a título, de forma autônoma, alguém que tenha alguma habilidade, alguém que tenha alguma profissão e de forma liberal, exercer essa atividade. Ou seja, a partir do momento que eu tenho uma renda decorrente de uma atividade, de um serviço que eu faço, mesmo que não seja no forno de estar a trabalhar para alguém, ter um patrão, que são os trabalhadores por conta da atividade, temos os autônomos. Existe também uma legislação para isso? Os autônomos? Os autônomos. Estamos a falar do código do IRT, e depois sobre rendimento de trabalho, por conta própria. E isso é importante pagar? Isso é importante. Devem todos os anos declarar. E nós não temos um processo automático para essa declaração. Por exemplo, no Reino Unido, eu ia falar de nós, mas eu sou angolano, mas moro lá. Tu, se não faturas mais do que 60 mil libras, acho que é 60 mil libras por ano, tu podes te registrar como self-employee, trabalhador por conta própria e solo trader, né? Ou seja, tu só tens que depois reportar no final do ano, preencher um formulário já feito, já estruturado, e depois remeter aquele formulário e depois recebes uma carta sobre a quantidade de impostos que tens de pagar. É assim, em Angola é parecido, mas não há limites. Quanto ao valor da faturação. Tu podes ganhar 200 milhões de quantas e... É assim, basta que sejas um profissional autônomo, que desempenhas uma atividade isolada ou recorrente. Quando eu digo isolada, é uma vez ou outra. Uma vez ou outra. Uma vez ou outra. Outra forma é recorrente, né? Pronto. Agora, quando me falam assim, 200 e tudo mais, uma pessoa que já fatura 200, Euclides... Tem que ter estrutura. Tem que ter estrutura. Tem que passar faturas. Tem que passar faturas. Já não está nesse grupo dos informais. Ok. Então, apesar de não ter um limite, o próprio mercado vai te obrigar a... Exatamente. Porque nessa relação de prestar serviço, uma coisa é prestar serviço entre particulares. Outra coisa é prestar serviço a uma empresa. Exato. Obviamente que a empresa vai exigir fatura. A exigência é diferente. E eu exigir fatura. Ou eu vou comprar um bloco de faturas. E para comprar um bloco de faturas, eu tenho que atualizar o meu nível comercial, né? Exato. Ou vou comprar um bloco de faturas, ou então vou emitir faturas no portal. O portal da AGT permite fazer isso. Ok. A partir do momento que eu emitir faturas no portal, pode deixar um cadastro, pode deixar um registro. Exato. Posso não declarar o ano que vem, um, dois, três, um dia a gente vai... Vou precisar e eles vão atrás de mim. Exatamente. Podem tirar mesmo a minha casa depois de passar anos e acumulaste muitos impostos. Ou seja, há uma certa responsabilidade aqui. E é aquilo que eu digo. Do tal empreendedorismo consciente, mesmo informal, mas consciente, né? Se você tem alguma renda, presta algum serviço ou venda alguma coisa, ainda que o negócio não te vê formalizado, estás dentro da... Ou seja, existe uma legislação para isso que é o código de IRT e deve sim declarar todos os anos. Ok. Isso é ponto assente, né? Agora, se me perguntarem, será que as pessoas em Angola fazem isso? Aí já são outros 600. Aí já são outros 600, nem vamos entrar nesse campo. Nem vamos entrar nesse campo. Agora, voltando aqui para os negócios formais, né? Benefícios que existem, por exemplo, vamos começar se calhar pelos benefícios fiscais, né? E depois vamos falar dos benefícios do próprio negócio em si, porque dói pagar imposto. Tu sabes a quantidade de impostos que nós pagamos e depois nós verificamos, é para sempre qual é a possibilidade que tu nos ajudaste nesse processo de reduzir os impostos, mas acho que é a nossa área de força para ele. E aí, as 18 províncias, são 18, né? São, 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 são. Estão divididas. Ainda não mudou, né? Eu acho que vai passar para 23, ou 24. Isso é que eu fiquei aqui confusa. O províncio já estava certo quando cometeu aquela gafe. Estão divididas, fiscalmente, estão divididas em 4 zonas, né? Temos a zona A, a zona B, a zona C, a zona D. A zona A estão, a maioria das províncias onde há poucos, poucos investimentos. Tem Cabinda, Malája, Canto Cubano, Luzaira, enfim. E nessas províncias, o benefício fiscal é maior. Ou seja, aquelas empresas que estão localizadas nessas províncias, se tiverem certificadas pelo INAPEM, têm logo uma redução de 50% do imposto industrial. Epa, epa, vamos lá entender. Quanto é que se paga de imposto industrial? São 25%. Ou seja, se chegar ao final do ano, tiver, por exemplo, 1 milhão de quantas para pagar de imposto industrial, paga 500 mil. E ao longo do ano, fica isento de pagar imposto de selo. Não paga. Que são os tais 7% ou o quê? 1%, né? 1% se for menos de 10 milhões, é isso? Exatamente. Entretanto, dependendo da faturação, né? Dependendo da faturação, isso depois já são outros escritos. critérios, já teria que entrar aqui mais para a fiscalidade e não é esse o objetivo. Aquelas empresas que faturam mais de 10 milhões e depois já têm que entrar no regime simplificado. Sim, sim, inclusiva e tudo mais. Vamos falar de pequenos negócios mesmo. Ou seja, aquelas empresas que estão empadradas nesse pacote, que pagam imposto de selo, deixam de pagar. Ok. Se tiverem certificadas, vem na PEM. E as que pagam imposto de renda, pagam menos de 50%. Menos de 50%. Imposto de renda, como é que tu chamas? Imposto industrial. Imposto industrial, menos de 50%. Se a empresa estiver geograficamente localizada numa das províncias que estiverem na zona B... Ok. Seriam mais ou menos que províncias ali, Benguelas e por aí. Mas pronto, existem as zonas, não é? Agora não o número corre. Sim. Entretanto, a redução já é de 35%. Boa. Depois, se tiverem na zona C, que já envolve, acho que Benguela, exceto o município de Lubito e Benguela, né? O Ila, exceto o município de Lubango, então é isso mesmo, já tem uma redução de 25%. Uau. Depois tem Luanda, a zona A. Porque Luanda é capital, vamos entender, nem tem uma redução de 10% apenas. Tem a província de Luanda e aqueles municípios que não estão incluídos na zona C. Ou seja, se eu pegar no meu negócio, transferir o meu negócio para a cabinda, regularizar a minha cabinda, eu automaticamente, sob o meu imposto industrial, tenho uma redução de 50%. E tem sobre o imposto industrial, por exemplo, se tiver no regime geral do IVA, o imposto lá também é mais reduzido. Enfim, tem estas vantagens. Por isso é que quando as empresas chegam à cognitiva, nós fazemos sempre uma análise prévia, fazemos uma análise prévia, nós temos que conversar com o dono do negócio, né? E perceber essas questões todas, essas variantes todas, para sabermos onde é que vamos em padrão. Porque se eu tenho um negócio, por exemplo, que é, eu não vendo produtos físicos, né? Eu só vendo produtos digitais, eu posso me alucar em cabinda, eu se cobro o imposto IVA, por exemplo, porque a minha faturação é alta, eu cobro, por exemplo, estou no regime já de IVA, o IVA para os meus clientes que me comprarem a partir de Luanda, mas na empresa que está citada em cabinda, também é menor. Sim, porque juridicamente, você, juridicamente, geograficamente, você está em cabinda. Está em cabinda. Então, aí temos o princípio da territorialidade, da lei, né? Se a sede que está lá, a empresa fica em cabinda, então tem que... Ter essa redução. Exato. E as pessoas não entendem, por exemplo, que o benefício da redução no imposto, ele pode ser aplicado tanto para os lucros, como para os lucros e a parte vai para os investidores, ou para o reinvestimento, né? E os próprios impostos recorrentes. Exato. Não pode falar só do imposto industrial, pode falar dos próprios impostos recorrentes, de selo, IVA, ou seja, estando nessas zonas, né? Tem esse benefício de não pagar a mesma taxa que se paga em Luanda, por exemplo. Quer dizer, existe um mecanismo que é montado pelo próprio Estado, afinal, para facilitar o desenvolvimento das outras províncias do empreendedorismo privado, só que o empreendedor é que não quer ir. Sim, por quê? Porque isso é um incentivo para atrair os empreendedores a formalizar os negócios. Ok. Ou seja, porque só pode beneficiar disso aquelas empresas que estiverem certificadas no INAPEM. Isso é fantástico. E para estarem certificadas no INAPEM, tem que ter a empresa a construir. Tem que estar organizada e ter... Então, a ideia aqui do Estado, acredito eu, foi não só, o intuito não foi só o fomento da própria economia, mas também para diminuir a informalidade. Exato. O combate à pobreza e o aumento do emprego, né? Porque quando temos empresas a crescer, empresas a serem constituídas, obviamente que são postos de trabalho que estão a ser gerados. Então, essa é a ideia. Só que, entretanto, há muitas empresas que desconhecem, né? Já, desconhecem. A existência até desse certificado, ou a importância desse certificado. Aliás, hoje já vi casos de empresas que têm um certificado, mas não... Não sabem, não recebem o benefício. Não, nem não recebem. Têm esse benefício, mas não usam. Ok. Porque eles têm um certificado e... Porque, de alguma forma, conseguiram o certificado, mas não sabem qual é o benefício que esse certificado traz. Eu tive um caso, por exemplo, de uma cliente, em Cabinda, que estava a pagar os impostos como se estivessem em Luanda. E o banco, e o Estado depois paga devolta quando tu vais reclamar? É, sim. Devia? É, sim. Quando tu te organizas, o Estado devia? Vamos ver aquilo que você pagou em excesso. O que entra nos cofres do Estado não sabe. O que o Estado faz é uma compensação. Pode ser. Paga imposto a mais, quem paga imposto a mais, tem que provar que pagou a mais, porque é que pagou a mais. E esse crédito depois pode ser compensado com os impostos. No final está no mesmo, porque tu vais continuar a trabalhar, pelo menos já tens ali um capital alocado para os teus próprios impostos. E para isso tem que estar muito bem organizado. E para isso tem que ter uma cognitiva na vida da pessoa. Por isso é que nós estamos aqui e nós vamos, de certa forma, aconselhar aos outros empreendedores e empresários que estão a ouvir aqui esse podcast, arranjarem uma empresa de contabilidade como a Cognitiva, uma empresa idónea. E eu vou recomendar direto. Normalmente não faço recomendações, mas eu sou cliente. Então, passando por esse processo de já ser cliente da Cognitiva há dois anos ou um pouquinho mais, mas eu super acho e beneficio dessas vantagens também, super recomendo qualquer pessoa, independentemente do tamanho do negócio. Porque se tu tens um negócio, obviamente tu desenhas-te um negócio para crescer. E mesmo que hoje em dia o teu negócio seja micro, em algum momento vai passar para pequeno, em algum momento vai passar para médio. E é importante que tu tens esse aconselhamento e senão até acabas perdendo oportunidades. É assim, mas deixa-me dizer aqui, essa definição de micro ou de pequeno, às vezes põe... Às vezes às vezes sentem-se um bocadinho inferiorizadas. Mas é assim, micro ou pequeno, isso não é motivo ou não significa que é um negócio pequeno que não cresce. Exato. Porque existem aqui duas variantes ou duas variáveis que servem para determinar se a empresa é micro, pequena ou média. Que é o número de trabalhadores e o volume do negócio. Exato. Entretanto, acontece muitas vezes, uma empresa, por exemplo, de duas pessoas, uma micro, duas ou até dez pessoas, Por esse critério, pode até ser micro, mas o volume de faturação às vezes é tão alto, não é? Que passa... Exatamente. E nesses casos prevalece sempre o volume de faturação. Exato. Então, o ser micro, muitas vezes não quer dizer nada. Exato, já. Tu podes, por exemplo, ter dois pessoas e, aliás, nós temos casos desses internacionalmente de empresas constituídas por uma única pessoa que faturam 5 milhões de dólares ao ano, está a ver? E, nesse caso, já não é micro. Já, não tem como. Não tem como ser micro. Tem também limitações relativamente ao volume de faturação. E esse é o que prevalece. Não, boa. Esses são conhecimentos importantes para as pessoas terem e perceberem, de facto, as razões pelas quais você deve ter um contabilista e a própria contabilidade organizada em si. Imagina, há vezes que existem vários programas de financiamento de negócios, programas até desenvolvidos pelo Estado ou incentivados. O próprio Inapem, por exemplo, desenvolveu vários programas, até uma plataforma de formação gratuita. É. Mas as pessoas não sabem disso e não conseguem aproveitar. Eu não sei. Houve divulgação, eu pelo menos tomei conhecimento porque, pronto, eu também procuro. Sim, exato, exato. Mas, se calhar, há muita gente que não sabe perceber. Há a plataforma Nosso Saber. Lá tem vários cursos. E houve uma altura que o próprio Inapem promoveu ali algumas, como é que eu digo, seminários e algumas dinâmicas para atrair alguns empreendedores, ofereceram formação. Eles depois só tinham que ir buscar um estudo de viabilidade e já haviam ali pessoas naquele leque de empreendedores que também faziam estudos de viabilidade a preços acessíveis. E depois tiveram a oportunidade de recorrer a um financiamento bancário. Ok. Né? E muita gente não conseguiu, portanto, estava organizado o suficiente ou não tinha a informação necessária para o efeito. Exatamente. Então, isto é mais um alerta para as pessoas ficarem atentas, né? Ficarem atentas. E ali também o papel do consultor é muito importante. Exato. Vocês só às vezes sentem comigo. Saberiam exatamente o que fazer, né? Exatamente. Porque mesmo que elas não façam as perguntas certas, tu como consultora vais acabar fazendo as perguntas por elas. Porque uma das coisas que cresce muito nos negócios é o próprio ambiente de negócios em si. Só que como o nosso mercado é pequeno a nível de desenvolvimento de negócios, muitas pessoas são empreendedoras ou empresárias. Eles não estão envolvidos num ambiente que facilite o acesso à informação ou que, de facto, permita que ele vá crescendo com relação ao processo. Eu sinto muito isso. E quando tu tens, por exemplo, um consultor, facilita-te o processo porque tens alguém que tu pagas para ir buscar soluções efetivas para melhorar o desempenho do nosso negócio. Eu perco horas a estudar. Exato. A profissão de contabilidade do contabilista se tornou médico. Não, isso é verdade. Porque eu volto sem decretos, sem circulares da AGT. Temos que estar aí a par e passo. Eu confirmo isso. Se você faz uma pergunta à Luzia, ela te manda já um documento que ela já preparou com toda a informação sobre aquela tua pergunta. Então, it's like, yeah, ela tá on point aqui. Ela tá no ponto. Então, tô sempre a estudar. Eu perco muitas horas a estudar. E às vezes, as pessoas quando me vêm pedir um trabalho, dizem, ah, mas é só para fazer isso. Yeah, só com o sol. Aqui atrás do sol. Tem muito trabalho. Exato. Exato. A Luzia perde muitas horas a estudar. É aquela cena do tipo, se eu hoje faço um negócio. Um trabalho de 10 dias em um, eu tive que insistir 10 anos nisso para poder fazer. Mas é, foi a Biasana perguntando qualquer coisa. Eu respondi-lhe e depois mandei-lhe uma planilha. Eu disse, Ana, tens aí toda a informação? Qualquer dúvida, pita? Yeah. Ela falou, ela falou. Deve num instante. Mas é uma coisa que eu cortei tempo a preparar. Exato. E isso faz diferença também, não só na aquisição, mas na manutenção dos próprios clientes em si. Por quê? Porque se tu dás um tratamento diferenciado aos teus clientes, tu tratas os teus clientes com a satisfação que eles, de facto, merecem e vais de encontro com aquilo que são as necessidades deles, tu consegues fazer retenção. E muitos negócios estão aqui a nos ouvir. Tem um problema grande de retenção de clientes por causa do serviço que prestam e também por falta do controle que têm das suas próprias finanças e das suas próprias vendas e dos seus próprios clientes. E não entendem que se tu estás organizado e se tu produz uma experiência do teu cliente diferenciada, o teu custo de aquisição de clientes costuma cair muito. Porque, primeiro, tu tens um valor de vida, um tempo de vida mais amplo para cada cliente que possuísse e a satisfação deles faz com que a recomendação orgânica aconteça. Exatamente. Então, seres eficaz, seres eficiente, teres qualidade no serviço que tu prestas, é tipo que estás a reduzir imposto. Porque torna o teu negócio também mais barato e tudo isso faz sentido e faz todo sentido. Então, nós já começamos aqui a entender que, a nível de fiscalidade, existem mecanismos que são colocados para o Estado angolano para facilitar o processo. E eu estou a gostar desse podcast porque nós estamos a falar bem do Estado. É que, por norma... Falamos mal. E, por norma, nós falamos mal do Estado. Por norma, é chicote no Estado, no Estado. E agora estamos a descobrir, por meio de uma profissional, que existem, por exemplo, mecanismos que facilitam. Porque a reclamação que se ouve sempre é, Angola não facilita o negócio. Angola não facilita o empreendedor. A primeira coisa que dizem assim, ela dizia. Não quero pagar muito imposto. Faz qualquer coisa aí. Quer dizer, e às vezes tentam... Claro, você é uma empresa idónea, mas tentam apelar para o contabilista também tem essas coisas. Mesmo as próprias lavagens de dinheiro são feitas por contabilista. Então, para o bem e para o mal, existem ali essas pessoas. Mas continua ali, Lúcia. Estavas a dizer. Pois, e as pessoas fogem e não querem pagar imposto. Por isso é que tem medo às vezes de procurar contabilista. Mas é o que eu digo. O contabilista não está aí só para apurar impostos. Tem que olhar para o contabilista como uma pessoa que vai aconselhar, que vai dar diretrizes também para... Negócio crescer, se manter... Eficiência, não é? E para a medida, a performance do próprio negócio, saber onde é que a empresa está, que recursos é que a empresa tem, como, quando e onde aplicar esses recursos. Por exemplo, é a partir dos mapas que eu vou poder olhar e olhar que nesse período de janeiro a dezembro, os meus custos em comunicação estão muito altos. O meu custo com manutenção de escritor estão muito altos. Eu vou ter indicadores que vão me permitir fazer o plano para o ano seguinte. Exatamente. Onde é que eu tenho que reduzir? Onde é que eu não tenho que reduzir? Como é que estão as minhas vendas? Enfim, este mapa é possível se tivermos uma contabilidade a realizar. E nós queremos, por exemplo, crescer o negócio, mas não necessariamente ter uma proporcionalidade com o custo. Ok, minha receita para aumentar, eu não preciso aumentar todo o custo para isso acontecer. Mas é o que acontece muitas vezes, porque é que tu não tens uma visão clara de onde é que tu podes reduzir. E achas que a única forma de crescer a tua receita, às vezes, é aumentar muito o teu custo. Infelizmente, agem muito no achismo. Fazem muitas contas de cabeça. Podemos até ser muito bons matemáticos, mas em contabilidade as contas têm que estar em uma planilha. Exato. Nós dissemos, por exemplo, um indicador que é importantíssimo é tu olhar para a margem de lucro líquido que eu falamos no início. Tu tens duas empresas. Uma empresa que ela fatura 100 milhões de quanzas, mas o custo dela, dessa faturação toda, é na ordem de... Não, vamos até falar de lucro. É lucro que eu quero dizer. Tu tens uma empresa que tem um lucro de 100 milhões de quanzas, né? Lucro de 100 milhões de quanzas no final, mas ela pratece lucro de 100 milhões de quanzas, ela faturou, na verdade, 200 milhões. Então, a tua margem de lucro líquido ali vai ser na ordem de 50%, porque ela fatura 200 e tem um lucro de 100. E se inventa por cento, você vai entender que é um bom negócio. Sim, sim. Se tu tivesse uma outra empresa, que ela, por exemplo, ela fatura 100 milhões, ok? 100 milhões é o que ela faturou, e ela tem um lucro na ordem de 90 milhões, por exemplo, estamos a falar que a margem dela de lucro é na ordem de 90%. Obviamente, esse negócio é melhor do que o outro. Exatamente. Apesar do outro faturar muito mais, o custo dela é muito maior do que o custo anterior. E falando em lucro, um dado muito importante, que também só a contabilidade consegue demonstrar, é a proveniência do lucro. Exato. Atenção. Exato. Porque nós, as empresas, temos aquele lucro, o que vem da parte operacional. Lucro operacional. O que vem do call business da empresa. Exato. Mas a empresa pode ter uma receita, uma faturação proveniente de um negócio esporádico que não faz parte do operacional. Exato. Uma renda passiva, por exemplo. Exato. Eu tenho que chegar no final do ano, saber que aquele meu lucro de 50 milhões, qual é o peso do operacional? Exato. 20%, 30%, 40%, 50%, 60%? 60%, sei lá. Qual é o peso do não operacional? Qual é o peso do financeiro? Eu já fiz alguns investimentos financeiros que geraram em conquista. Exato. Eu tenho que poder saber, tenho que poder saber a composição desse lucro. Porque se nesse lucro, 20% apenas for operacional. Quer dizer, o meu call business, passa-se alguma coisa ali e eu tenho que mudar a minha estratégia para o ano seguinte. Exato. Isso também seria possível, vou fazer isso a partir dos mapas contabilísticos. Importantíssimo. Qual é a importância do controle eficaz do fluxo de caixa no negócio? Eu sei que muitos empreendedores não entendem. Quando ele fala o fluxo de caixa, ele pensa que é uma dor de cabeça, tipo um problema qualquer. Não é. O fluxo de caixa é só mesmo qualquer para controlar a proveniência das receitas e a alocação dessas receitas. Entradas, saídas e o saldo só. Exato. Fantástico. E quando eu falo receita, o problema é que às vezes as pessoas não conversam com um contabilista. Todo o termo que aparece, parece uma coisa muito complicada. Mas receita é o dinheiro que entra na tua empresa. É o que está a entrar. É o que está a entrar. E que é diferente de lucro. Exatamente. O que é importante saber. Porque às vezes as pessoas ficam com essa satisfação de estar a receber muito dinheiro. Principalmente às vezes quando elas fazem negociações em que o pagamento vem antecipado e ele não faz uma previsão de custos ideal e morrem no caminho. Como é que chegam até o final do ano? Tem muito dinheiro na conta, mas contabilisticamente tem prejuízo. Exato. Isso também é uma coisa que elas têm. Eu por acaso queria que tu dissesse isso. A importância de ter uma contabilidade até no sentido de tu aprovisionar aquilo que tu ainda não pagaste. Tu já fechaste o teu ano, já olhaste para tudo, fazes o registro de tudo que tu precisas pagar, mas entendes que ok, eu posso não pagar isso agora, mas já tenho inclusive uma previsão do que tenho que pagar e já tenho uma previsão de vou ter que pagar de multa, se calhar. Um fluxo de caixa, as empresas podem ter dois fluxos de caixa. Um fluxo de caixa previsional, um orçamento, e o fluxo de caixa real. Exato. Ali na previsão, aquilo tudo que eu não consegui pagar até um determinado período, eu vou na minha previsão e já sei que a dada altura tenho que pagar isso. E que também não recebi, né? O tal forecast, né? Exatamente. Ou seja, é necessário ter esse mapa nas duas vertentes, o real e o previsional. Não, fantástico, Luzia. Isso é, é pá, tu tiras-nos daqui de uma nuvem, tá vendo? E tu nos trazes daqui a uma realidade bem adaptada à nossa situação e nós conseguimos descobrir aquelas são as vantagens do teu negócio. Nós quando olhamos para a cognitiva hoje, e vou fazer só aqui uma interrupção para dizer que França e Argentina necessitam estar 2-2, tá vendo? Quer dizer que esse podcast foi nesse dia, nesse dia que o Mbappé bateu o Messi. Se isso não acontecer, podem escrever nos comentários, oi, Euclid, você é maluco, França ganhou, vocês é que sabem, mas eu recebi uma notificação aqui, nem estava atento, apareceu na minha cara. Quer alguma forma, pronto? Está tudo bem, tá? Então, voltando aqui ao assunto, nós olhamos aqui na importância que a cognitiva tem como uma empresa e é para vocês que têm algum programa, alguma coisa que é direcionada ali às pequenas e não às microempresas. Eu estou aqui com uma ideia, Luzia. O que é que tu achas de nós criarmos aqui um programa? Porque eu sei que muitas empresas, elas estão constituídas, faturaram, entrou dinheiro na conta da empresa, no ano passado, não fecharam o ano, não pagaram impostos, esse ano 2022 está a fechar e também estão com essa situação e estão a acumular prejuízos e também estão a acumular impostos que vêm associados a multas. Podemos criar um programa aqui na cognitiva, alguma coisa aqui na cognitiva, agora em que nós vamos abrir para a oportunidade dessas pequenas empresas fecharem o ano, ok? Fechar o ano em condições. Não precisamos ainda pensar em assinar um contrato com a cognitiva, mas pode ser. Assim já tens um acompanhamento direto. Falando em contrato, quando eu falo em ter a figura do contabilista de um negócio, nem sempre precisam ter aí um contrato mensal, por exemplo. Ok. Há negócios que dependendo da sua dimensão, da sua complexidade, às vezes só precisam de um contabilista periodicamente, de três em três meses, ou no final do ano. Ou no final do ano, não é? Ou no final do ano. Fantástico. Nem sempre precisam ter ali o contabilista todos os meses. Porque, por exemplo, se a pessoa tem um mínimo de organização, ela pode não precisar nesse momento. Exatamente. Eu, por exemplo, cheguei a fazer com uma empresa, dei uma formação de práticas administrativas e financeiras. A cognitiva dá também formações. Sim, damos formações. Fantástico. Dei formação e disponibilizei muitos templates para ajudá-los no dia a dia a se organizarem. Ou seja, esses documentos, em termos até ligarem, aqui muita coisa a mudar, estamos mais organizados e tudo mais. Mas, uma empresa assim, quando o contabilista chega, já não tem muito, ou seja, já não dá muito trabalho ao contabilista, já não se carrega tanto o contabilista, já não tem tantos problemas. Já tem ali as informações todas organizadas. E nós podemos fazer isso. Fantástico. E é aquilo que nós chamamos de... Agora, para quem já passou um ano, dois, três e nunca regularizou, nunca fez nada, isso nós chamamos de recuperação. Ok. Então, podemos abrir aqui um... Um processo de recuperação. Um processo de recuperação contabilística para ajudar essas empresas, esses negócios a... A se legalizar. Resolverem as suas matas com o Estado. Ok. E também, nesse processo de organização, vocês podem fazer algo que permita, por exemplo, mesmo que ele não tenha condições de pagar o imposto todo de uma vez, ele saiba pelo menos o que é que é necessário pagar e faça, por exemplo, um entendimento com o próprio Estado. Passa uma carta a dizer o que é que se passou. O Estado é flexível com relação a isso? O Estado é flexível. Por quê? Porque uma coisa é a empresa estar em cumprimento, né? E ser a AGT, identificar e ir atrás. Exato. E notificar, né? Que aí já estamos a falar de cobrança coerciva. Exato. Outra coisa é a própria empresa que manifesta interesse em regularizar a situação. Chega a AGT e diz assim, olha, eu quero resolver a minha situação fiscal. É lógico, nesses casos, que a AGT também dá incentivos. Mas, ou seja, se a empresa, por exemplo, tem a pagar uma multa, por exemplo, de 600 mil quantas, por apresentar, por não apresentar as contas no período útil, não apresentar o relatório quantas do modelo 1, a multa anda a reduzir a 50%. Ou seja, em vez de pagar 600, paga 300. Mas e onde é que nos pagam esse conteúdo todo? Nós estamos a entregar e dizem que é muito conteúdo para ser gratuito, meu Deus. Põe, vai na tela. Não, não põe nada. Pronto, e tem mais. Mas é que eu tenho que ir, pai, agora vamos só fazer contas, né? Todos de 2015, 15, 16, 17, 18. Não. Vamos aqui analisar a coisa como deve ser. Existem, independentemente dos anos, há anos que prescrevem. Ok. Ou seja, quem tem, por exemplo, por regularidade 2010, 11, 12, 13, 14, isso já prescreveu. Mas então só não vai pensar se eu agora ficassem regularizado daqui a mais de 10 anos, o ano de 2021. Não, mas agora falou o problema aqui. Prescreveu, mas a contabilidade é feita de histórico. Ok. Ou seja, quando as pessoas chegam até a cognitiva e trazem anos que já prescreveram, eu não posso deixar de fazer isso. Exato. Eu tenho que ter histórico. O histórico passa de ano para ano. Até para a organização do próprio negócio em si. Exatamente. Mas estávamos a dizer, Luzia. Agora, a nível de multas, ou seja, só a partir do ano 2020, que o código de imposto industrial foi, digo, atualizado, saiu uma adenda, não sei se posso assim chamar, é que as multas subiram. Porque antes disso, por exemplo, a multa de imposto industrial por não apresentar o modelo 1, era de 300 mil e a pessoa, ao apresentasse, pagava a metade, 150 mil. Já era fixa, não é? Já era menos. A partir de 2020, infelizmente, subiu. Mas existe sempre aquela vantagem de que, se for o próprio contribuinte a apresentar-se, a gente vai querer regularizar a situação, tem sempre essa redução logo de 50%. É fantástico. É antecipar. E, além disso, se tiver impostos por pagar, também entramos com o processo de pedir de pagamento para prestações. E o Estado é flexível nesses casos. Está fantástico. É porque é muito complicado, muitas das vezes, ter que pagar de uma vez só, não é? Já. Isso arromba. O esforço financeiro que a pessoa faz no caixa. É muito grande. E, nesses casos, entramos sempre com o pedido de pagamento de prestações. E nós... Sem aumento dos juros que a pessoa tem que pagar, não é? Fica já congelado. O que é que acontece? A partir do momento que se pede um pagamento de prestações, pronto, tem o próprio imposto, o valor do próprio imposto, tem a multa, não é? E tem os juros de demora. Ou seja, até um certo... Eles fixam. Ok. Fazem um... Fazem um pacote, o valor do imposto, a multa e do juros, e fixam. Ok. A gente vai responder pelo meio de um ofício, não é? Olha, pode pagar, por exemplo, em seis... Oito prestações. Ok. Só em caso de incumprimento. Se a partir da primeira prestação, o contribuinte ou a pessoa não pagar. Ok. Aí já entram juros compensatórios. Então, quer dizer, existe um mecanismo para ajustar, mesmo depois que tu tasses tido um problema e tudo mais. Agora, se depois que tu já pediste ajuda, falhaste mais, aí também já é sacanagem. E a cognitiva dá apoio nesse processo do princípio ao fim. Ou seja, nós acompanhamos o processo todo até garantir que contribui, então, que a empresa pagou a última prestação e depois entramos com o pedido de certidão de não dívida. Fantástico. Fazemos esse acompanhamento todo até o fim. Por isso que eu digo, o trabalho não é só. Sim, sim. Se nunca é só. Porque isso envolve, muitas vezes, a repartição fiscal, né? Porque nem sempre se consegue resolver remotamente. E, aliás, quando o assunto é multas, tem que ser pessoalmente, porque tem que remeter uma carta, tem que esperar a resposta. Enfim, há uma série de processos. E, às vezes, há a própria... Às vezes, também há alguns erros que o quarto da AGT é, porque, às vezes, percebem mal os números. Sim. Não calculam bem as multas. Quer dizer, tem que ser revisado mesmo depois que se entrega o final. Não calculam bem as multas. Eu, normalmente, quando vou com o processo, já vou comer um mapa feito. Exato. Para não ser enganada, né? Não digo enganada. Somos seres humanos. Não, sim. As pessoas cometem erros. Não vamos cometer erros. Enfim. E, às vezes, é isso. E temos que fazer o acompanhamento do processo todo até o fim. Para garantir que fique tudo regularizado e que a pessoa, dali para frente, continue a pagar corretamente e não tenha mais esses atritos. Digo atritos. Essas macas com estado. Depois só dão problema. Zidane, coloca aí uma salva de palmas para a Luzia, por favor. A Luzia, não tem uma salva de palmas aqui. Porque isso é fantástico. É muito trabalho, mas dá para ver que o trabalho que se faz tem intenção e ajuda a resolver o problema. Não vou esquecer. A pessoa já deve estar cobrando nos comentários essa hora a oferta que nós dissemos que íamos fazer e o produto que nós íamos criar. Tanto para as pessoas que querem recuperação. Ou seja, que nunca pagaram nada de impostos e tudo mais. Ou até mesmo aquelas que não têm atividade. Sim, sim. Não têm atividade. Está constituída. E também outra que até tem atividade. Se calhar tem um outro contabilista, mas agora vai poder entrar na melhor empresa da Angola. Exatamente. Vai poder falar com os melhores profissionais. Exatamente. Então, vamos criar um produto. Ok? Vamos criar um produto. E que desconto é que nós podemos oferecer a essas pessoas? É assim. Estamos na época do final do ano, Natal. Vamos dar um desconto de 20%. 20%. Vamos dar um desconto de 22% porque nós queremos fechar o ano de 2022. Então, o que é que vocês vão fazer? Acho que bem. No momento que vocês forem contactar a Cognitiva na intenção de recuperar, recuperação, ou legalização, ou contabilidade corrente, que tem a ver com o fecho do ano de 2022 para trás, porque você pode estar a trazer isso, nós vamos oferecer 22% de desconto. Agora, vamos oferecer mais alguma coisa, Luzia. E eu digo isso porque eu acho que vocês têm também esse braço de querer fazer com o ambiente de negócios em Angola melhor, que é as empresas que forem buscar a Cognitiva para um contrato, por exemplo, de prestação de serviços no ano. Eu sei que vocês pronuncem recurso humano, fiscalidade, contas a pagar, contas a receber, contabilidade toda no geral. Emitemos faturas porque há muitos empreendedores que não têm o sistema de faturação. Com algumas empresas até fazemos o contrato de representação. Representamos a área de administrativa financeira. Ou seja, nós emitimos as faturas, enviamos as faturas aos clientes, fazemos cobranças. Viabilidades também fazem? Fazemos. Fazem auditoria também? Fazemos auditoria, sim. Fantástico. É por causa disso que tu estás aqui, Luzia. É porque tu estás ali numa empresa com profissionais competentes que, de facto, podem ajudar os angolanos em todas as áreas. Quer que tenha já um negócio funcional e lucrativo, quer que tenha um negócio funcional e com dívidas, quer que tenha um negócio que é uma ideia e quer começar por processo de consultoria, tudo isso pode ser resolvido pela Cognitiva. Então, para quem for fechar o ano, vai ter 20% de desconto. Só tem que contactar a Cognitiva nos números abaixo. 22% de desconto, isso sim. 22%. Só tem que contactar a Cognitiva nos números abaixo e usar o código de desconto DINHEIROLIMPO22. Vai usar DINHEIROLIMPO22 e vai poder ter 22% de desconto nesse processo. Quer seja no processo de consultoria ou de fecho de ano. E os novos clientes, novos contratos que forem aparecer para aquelas pessoas que querem, por exemplo, 2023 inteiro, podemos dar 10% de desconto. Só no primeiro mês também, não vamos exagerar. Não vamos exagerar. Então vamos dar 10% de desconto no primeiro mês e o código vai ser DINHEIROLIMPO10. Então procurem a Cognitiva e procurem a Cognitiva por ano de motivos, por exemplo. Por exemplo, uma empresa competente e por ter uma profissional, uma diretora como tu. Claro que tu não és o operacional da empresa, mas a imagem da diretora da empresa mostra muito sobre aquilo que existe abaixo. Nós no DINHEIROLIMPO, de fato, temos uma parceria com a Cognitiva que é muito recente, que essa é a primeira vez que nós vamos anunciar publicamente. Nós agora somos oficialmente sócios. Vocês sabem que o DINHEIROLIMPO tem um braço de empreendedorismo e de investimento muito grande. E nós fizemos um investimento na Cognitiva porque entendemos que esses são os parceiros ideais para o caminho que a gente quer ter. E por causa disso também é que a Luzia estava me dando estes descontos todos. Porque senão vocês não tinham estes descontos todos, de certeza. Mas agora que o DINHEIROLIMPO também faz parte da gestão da Cognitiva e é uma empresa com a nossa marca e com o nosso selo, faz todo sentido. Se nós formos mais amplos na distribuição dos benefícios e resultados que nós buscamos para vocês. Luzia, obrigada por essa parceria fantástica que nós fizemos. Eu acho que temos que cruzar as mãos, dar-nos as mãos porque de facto é algo que daqui para frente vai certamente dar mais resultado, não só a vocês, mas a nós também. Porque agora nós fazemos parte de um negócio bem sucedido que tende a crescer cada vez mais. O DINHEIROLIMPO continua a pagar os seus serviços igualmente, não é porque que já não paga mais. Vou mandar fatura. Manda fatura, sim senhora. E é fantástico, temos isso e vamos sim senhora fazer isso. Luzia, uma última frase, um último conselho para as empresas, depois de tudo o que nos ofereces, hoje além do conhecimento, o que é que tu podes dizer às pequenas empresas ou aos pequenos negócios informais e informais? É assim, o que eu deixo aqui para os pequenos negócios ou para os negócios formais e informais é que tenham a consciência, ou seja, façam o vosso empreendedorismo, um empreendedorismo consciente, com responsabilidade social e econômica. Fantástico. Não só de querer vender e tudo mais, mas também estar consciente que de alguma forma estarão a contribuir para a economia do país, gerando impostos de trabalho, gerando empresas. Fantástico. Eu tenho um conselho também muito importante, na verdade, este conselho que eu tenho para as empresas e os negócios é algo que eu aprendi faz muitos anos, aliás, o meu bisavô ensinou no meu avô, o meu avô ensinou no meu pai e o meu pai me ensinou e eu agora vou passar para vocês, trabalhem com a cognitiva. O meu conselho é esse, trabalhem com a cognitiva, procurem a cognitiva para resolver os vossos problemas todos, porque é isso que eu aprendi ao longo dos anos todos quando se trata tanto de negócio. Então, vamos juntos, pessoalzinha, é mais difícil, valorizem as vossas rendas. Onde é que podemos encontrar a cognitiva na internet? www.cognitiva.au Estamos no Instagram, cognitiva.au Fantástico. Temos o nosso escritório em Tadatona, no condomínio Royal Park, logo no primeiro prédio, na parte de cima do Banco Kev. Então, as pessoas podem ir ao escritório, podem ir para o website, podem ir para o Instagram, têm os números de telefone também aqui na descrição do vídeo. Contactem a cognitiva e aproveitem essa oportunidade que é limitada. O ano fiscal fecha em março, não é? É assim, o ano fiscal, ou seja, o exercício econômico vai de janeiro a dezembro, fecha agora em dezembro. Mas as empresas têm de apresentar as contas, dependendo de como elas estiverem classificadas fiscalmente, vão até 30 de abril ou até 31 de maio. Ok, então não vamos complicar, nós só vamos oferecer essa promoção que nós estamos a oferecer. Mas é assim, um apelo, não procurem a cognitiva no final. No fim, sim, sim, porque não é complicado, o preço vai disparar também, tá? Então, se calhar vamos oferecer essa promoção por um mês, a contar de hoje, um mês. Exatamente. Até então, até o dia 31 de janeiro, as pessoas têm acesso a essa promoção de 22% de desconto ou 10% de desconto por novos contratos. Se for a última da hora, olha, já houve vezes que eu tive que rejeitar processos porque não dava. Sim, era impossível, tu conseguiste fazer o nível de trabalho. Nós tínhamos aí a equipe a trabalhar e depois, principalmente agora que os relatórios têm que ser submetidos eletronicamente, chega uma altura que a plataforma da gente tem que ficar. Para de funcionar. Olha, nós por dias, por vários dias, dias seguidos, trabalhávamos até uma, duas da manhã. Isso não é ofícia, não é isso que se quer, ok? Não vamos ir para a última da hora, porque também não conseguem os benefícios fiscais que precisam, não é? Então, é por aí. Obrigado, Luzia. Obrigado por estarem aqui. A mim podem encontrar no Instagram, euclides.francisco1, ou se calhar naquela altura já vai ser euclidesfrancisco.aó, porque eu acho que eu vou mudar o ponto aó, o ponto aó é que está batendo a banda, então eu vou ficar ponto aó também e procurem dinheiro no Instagram. Então, identifica que é o p.a.a. Tem a ver com a Angola. Vamos já mudar isso aqui, euclidesfrancisco.a. O pior é se não estiver disponível. Deve estar, deve estar, deve estar. Então vamos juntos, pessoal, e até a próxima.